Agora que você citou, existe esse mito aí do abacaxi. É, então, daí eu falo, inclusive, não é mito. Não é? Não é, porque eu já dei, ó, abacaxi pro homem aqui pra gente... A gente já fez teste já, e deixa docinha mesmo. Deixa docinha. Você sabe dessa. Não tô sabendo o que que é. O Ingao tá falando assim, ué, abacaxi, vocês enfiam no outro. O que é essa parada do abacaxi? O Ingao ficou com a cara de pasta, olhando, abacaxi, caralho, sério. Ele tá até agora, tipo assim, ó. Faz uma vitamina. Dizem, ó, tem muita gente que também não vai saber disso, mas dizem. Não dizem, foi comprovado agora. Eu também já experimentei. E é abacaxi, se você come muito abacaxi, você deixa a sua porra doce. E não só abacaxi, na verdade. Se a tua alimentação for, tipo, boa... Saudável. Saudável, a tua porra também já fica... Mas o abacaxi... Mas o abacaxi realmente deixa doce. Por quê? Com gosto de abacaxi? Aí você já não... O açúcar do abacaxi tem muita frutose. Aí é cofio, ó. Você viu? Ele já veio logo. Já veio. Calma aí. O abacaxi, o açúcar do abacaxi tem muita frutose. É, o açúcar do abacaxi tem muita frutose. É praticamente 100% frutose. A fruta que tem mais... É mais doce, assim, em termos de frutose que tem. Então, quando você come, o esperma, ele é constituído basicamente de frutose, mas minerais ali. Então, acaba refletindo... A alimentação que você tem acaba refletindo o abacaxi que você come, a quantidade de frutose dele, acaba refletindo nos teus fluidos. Cara, é demais, né? Caralho! Caralho! Mas, mano... O meu marido é muito inteligente, cara. Mas, cara, a porra... O que eu não tenho de inteligente, ele tem. Pô, o Yang, caralho. Mas tem mina que é fascinada em porra e tem mina que não. Mas é porque... Porra, tô tirando uma dúvida agora com vocês. Tem diversos homens que têm cheiro e gosto de porra diferente? Tem também. Você vai estar sabendo responder melhor, eu acho, agora, se eu pergunto. Até se ajustou. Essa aí... Ele olhou pra mim e falou... Porra, mas peraí, caralho! Não sei, cara. É porque eu não queria ser direto e perguntar pra ela sobre outras porras. É, eu vou tirar uma dúvida com vocês. E o filme não tem a cara de... Mano, essa dúvida aí não tá legal. Não, os caras têm gostos diferentes também. E cheiros também. Mesma coisa. Eu... O cheiro de porra parece cloro. É, às vezes, quando a alimentação é ruim, o cheiro é ruim também. É, porque eu já cheguei em ambientes com aquele cheiro de meio que... De desinfetante. Que isso, cara? É sério, porra. Porra, às vezes, tem um cheiro forte. É, quando fica assim... No lugar, assim, tipo, você limpa com papel e deixa ali uma semana no lixo, começa... Música 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 Música